Lá do chão Lá do chão Lá do chão Sampeiro e Sampeiro Sou menino de mentalidades medianas Pois é Mas mesmo assim muito feliz da minha Portal Vilas Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Lá 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 do chão O sol já foi embora, o agito da rua chegou É mais uma noite de festa, luminosa como sempre Agito da Bahia Nossa paixão é fruta, papai já me chamou Toma de minissanha e o bicho já pegou Tomar os golinhos não vai resolver Eu quero ver essa galera voltar pra descer E abrir a clareira que ela vai sambar Samba de galope, é chica, manaiá Abrir a clareira que ela vai sambar Joga a mão pra cima, sai desse chão Simbora, simbora 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 Alô meu camarote Simbora 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 Quebra Simbora 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 Fazer zoeira, esse é rio, é agora É aí, mas eu Bebê, bebê, bebê Fazer zoeira Com a Chica Bode, bebê Eu caí no nó Apanhecer, cheio de mulher Fazer naquilo, cabalé Na caçada O chão está grande pra beijar na boca Oh, me embriagar Tô bem aí Tô afim de putaria Ver a noite virar dia Irmão, mamãe de cachaça E a mulherada Toca de pé no chão Com o estamango na mão Com o cabelo assanhado Eu da ganaia Muito louco, doidão Concedendo o avião Eu quero ver você pulando aí, vai Olha aqui Bebê, rapariga Fazer zoeira Pra sair do chão Vai, 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 vai Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou Bebê, rapariga Fazer zoeira A minha não tem hora Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou Bebê, rapariga Fazer zoeira A Danila é agora Bate na palma Bate na palma Bate na palma E eu bebo Que passarinho Que tubarão Joga essa mão Quebra quebua E eu bebo Água Que quem me desce Tem nome de água verde Vem Oh, simbora beber Simbora tomar Simbora beber Encher a cara e depois namorar Bora beber A blusa é Olha simbora 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 E se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Se você quer curar sua dor É só me acompanhar Ser rindo Simbora beber Ô, Júnior, você vê Simbora beber Simbora, simbora 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 beber Simbora Bom, Júnior, você vê Solange e Alexandre do avião E eu bebo Água Que passarinho Bate na palma Que o tubarão não dá Eu bebo Água Que quem me desce Quente Tem nome de água verde Bebe, 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 bebe Então simbora beber Simbora Bom, Júnior, você vê Simbora, bebê Simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora Vamos lá Simbora Essa é pra quem tá sofrendo de amor E vai Se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Não precisa chorar Se você quer curar sua dor É só me acompanhar A paquejada de cerrinha é o lugar Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora Simbora, bebê Simbora, pomba Simbora, bebê Simbora poupar, simbora beber com a Chica Habana E como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém, não sei ser Eu fico desejando nós, gastando mais Todo só postal e mais ninguém Eu peço tanto a Deus para esquecer Mas só impedir, me lembro Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão seu Eu sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo eu volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais Há tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim, amado E tudo acontecer Eu sinto absoluto o dom De existir Não há solidão Nem penar Nessa doação Milagre Do amor Uma extensão É pra cantar você comigo A tanta E passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim, amado E tudo acontecer É hora de você dançar comigo E depois de uma paixão Nada como outra pra curar, viu? Depois do grande amor Você tem que colocar outro no lugar Vamos sim, amado Se não valorizar Com certeza você vai me entender Pois saiba que eu tinha aviões no forró Mas juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Eu me amo mais do que a você Porque você estupou meu sentimento E depois veio com seu lamento Agora eu vi Que não valia a pena te amar Tanta assim por ver Toda vez que eu te acertava Você vinha e afrontava Sonho sempre pra ser sofrido calado Vai me perder se não valorizar Eu amo mais do que a você Eu amo mais do que a você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Eu amo o Serrinho Brasil também Mas se não valorizar Vai me perder E pense bem Eu não sou um homem de pé do ar Comigo se não deu vai vai Chega não te quero mais Desculpa mas eu sou assim Eu não deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Eu me amo mais Solta essa voz e cante aí Vai! Você! E agora eu vi Que não valia a pena te amar Tanta assim por ver Toda vez que eu te acertava Você vinha e afrontava Sonho sempre pra ser sofrido calado Vai me perder se não valorizar Eu amo, eu amo você Mas se não valorizar Ei, 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 ei E pode ter a certeza Eu amo, eu amo Mas se não valorizar Vai me perder Ei, ei, ei Entreguei meu coração Você me usou Foi tudo uma ilusão pra mim Eu sei que foi assim Sinto muito o meu amor Mas seu tempo acabou Eu quero ouvir a voz do povo Que a voz do povo é a voz de Deus E não valia a pena te amar Tanta assim por ver Você vinha e afrontava, meu bem Só eu sei Vai me perder, vai me perder Se não valorizar Se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Maluquinha, maluquinha Beija, vai Pode ter a certeza Eu amo, eu amo Todos você Mas se não valorizar Vai me perder Pra Danilo Nesse swing gostoso Como hoje eu estou apaixonado Me encantei por essa vaquejada Mais uma vez Terceiro ano geral Da vaquejada de Serrinha Que a Xicabana tá aqui, viu? Então vou fazer mais um sucé E fada, fada querida Dona da minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi e não me levou Lua Baixo do CD, solta assim só o meu Moça Pra quem eu canto Ela levou a minha magia Mas ela é... Pode sambar, que é bom Eu vejo uma luz, uma estrela brilha Sinto o cheiro de perfume no ar Eu vejo a minha paz e sua para de cordão Tocando o meu coração Uma madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando eu nunca mais quero acordar Minha estrela linda meu conto De amor, de amor A alga que me diz que essa paixão não é irmão Meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for A minha fada do amor Fada Fada querida Dona da minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi e não me levou Lua, lua de canto Ouça Pra quem eu canto Ela levou A minha magia Mas ela é A minha alegria Vem, 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 vem Eu vejo uma luz, uma estrela brilha Sinto o cheiro de perfume no ar Eu vejo a minha paz e sua para de cordão Uma madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando eu nunca mais quero acordar Minha estrela linda meu conto De amor, de amor A alga que me diz que essa paixão não é irmão A alga que me diz que essa paixão não é irmão Meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for A minha fada do amor Cadê o grito da galera? E na primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma mirada Ao me aproximar, tentei falar, volto fora Na primeira vez que eu te vi Eu ganhei a paixão, dei, sei o que é Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu ganhei a paixão, dei, sei o que é Joga a mão pra cima, tira o pé do chame E me apaixonei Quando vi os tecidos olhos brilhando E outra direção olhando Eu não existia Pra você Me afavorei Quando vi os tecidos, o lindo se abri Despedir de ir Despedir de ir Chorei sem querer Quando vi os seus sorrisos brilhando Despedir de ir Chorei sem querer Pensou que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E dei mais uma chance pra dizer O quanto está a paixão Vamos jogar a mão pra cima e cantar E se apaixonar com a Chica E na primeira vez que eu te vi O peito, o coração bateu a mim Ao te aproximar, sentindo o corpo, um arrepio Na primeira vez que eu te vi Eu tentei falar A voz não saía Na primeira vez que eu te vi Eu tentei falar Vamos cantar e se apaixonar com a Chica Bora, vai, vai Me apaixonei Quando vi os tecidos, os olhos brilhando E outra direção olhando Eu não existia Pra você É, velho E me apavorei Quando vi os seus sorrisos lindos se abrindo Despedir de ir Chorei sem querer Quando vi os seus lindos sorrisos se abrindo Despedir de ir Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Me deu mais uma chance pra dizer Por quanto estou apaixonado Por você Ô mulher, você é linda Essa linda tá mais linda Igual a você não tem Essa flor que salta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem O meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Com a Chicabana ficou mais ou menos assim, ó Menina, fica comigo Que você jamais vai ficar sozinha A gente namora em casa Na vaquejada de Serrinha Vamos lá Ô mulher, você é linda Uma linda tá mais linda Uma linda tá mais linda E calma você não tem É essa flor que salta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém O teu cheiro me alimenta Ô mulher, querida, amada Você é a minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu a te conhecer O que eu sinto por você Nem a mão do tempo acaba Quando você me abraça Sorrindo, diz a voz baixa As coisas lindas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Me fez tímido demais Só faz a paixão crescer Pois mundo é como você Todo homem anda atrás Eu vou falar dos seus pais Eu te amo demais Não quero nem saber Se eu estou concordado Conta a nossa casal E o que eu carrego a você Nem que o sacaia é pedaço Só te dê no braço Eu tenho medo de morrer Olha, tu és o encanto De todo o time romântico Tu és a marinha da cena Poesia da natureza Que tem tanta beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquela cama cima De vinteza Chora com pena Eu sou paqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo bem, você me atrai Meu amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem, amor, me dê a mão Mas você tá lindo Vem, amor, me dê a mão Vem, varte o céu O Carlinho do rei Vem, a Chica Bona de Serguia Representando a banquejada do Brasil Esse é o melhor do Brasil Vem, o gêmeos Fábio e Fabrício Quebra-lhe, quebra-lhe, quebra-lhe Chica Bonaê Quebra-lhe, quebra-lhe Olha a Chicaê Eu vou arrasar Me desce que vou me jogar Por essa vida Joga a banda assim Vem, vem Quero te ganhar E posso ir De namorar Vida, bandirinha Vem, 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 vem Escolar Esse é avião Sentindo o fogo Do dragão Do maior trio Do plano Pode vir, pode chegar Que a Chica chega Pra fazer você feliz Eu passo tudo Pra te dar meu grande amor Saco de toda a poeira Do porão Portal filas ao vivo Eu perdurei Joga a mão Tira o pé Sai do chão Aê Chica Bonaê Quebra-lhe, quebra-lhe Olha a Chicaê Quebra-lhe, quebra-lhe Chica Bonaê Quebra-lhe, quebra-lhe E a Chica chegou A Chica apontou A Chica voou A Chica virou A Chica arrasou Por isso eu digo Que essa galera é massa E é massa E joga a mão Tira o pé Quebra-lhe Quebra-lhe, quebra-lhe Chica Bonaê Quebra-lhe, quebra-lhe Vem, quebra-lhe, quebra-lhe Vem, papá, do ar Chiquete, aê Vem, pete, cá Coloculo, pelou Doutor e as mãos De balada morrendo Vamos decolar Desse avião Sentir o fogo do dragão Do maior trio Vem, 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 vem Faço tudo pra te dar, meu grande amor Sacude toda a poeira do porão Eu balancei a corda-bamba E pendurei Joga a mão Sai do chão Quebra, quebra, quebra-lhe Oh, quebra-lhe, quebra-lhe Eu tô em sério e é o meu rei Oh, quebra-lhe, quebra-lhe Chica Bonaê É mais um sucesso que a Chica Bona faz pra você Tchau, arrefe o Gona Arrefe o Gona Tchau Tchau, arrefe o Gona Arrefe o Gona E eu queria ficar Mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lumas E dar um beijo de sol Um beijo de chu Eu quero que você me pera em seu pensamento Eu quero que você me pera em seu travesseiro Eu quero que você me pera em seu julgamento Eu quero que você me pera em fevereiro Eu quero ser o sol E o mais a sua manhã Sem você pra sempre E ser seu amanhã Tchau Arrefe o Gona Arrefe o Gona Tchau Tchau Arrefe o Gona Arrefe o Gona E eu queria ficar E eu queria ficar Mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lumas E dar um beijo de sol Um beijo de chu Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira um ano e tempo Eu quero ser um só Vida de a sua manhã Eu tô em série, eu quero ver você por nada Tchau, bata-a-te um gola 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 Te espero, tá sempre Te quero agora e sempre E eu quero que você me queira sem Eu quero que você me queira sem travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira um ano inteiro Eu quero ser o só Que vai de a sua manhã Ter você pra sempre E ser seu amanhã Tchau, bata-a-te um gola Bata-a-te um gola Tchau, bata-a-te um gola Bata-a-te um gola Tchau, bata-a-te um gola Bata-a-te um gola Vamos pular, vamos pular, vamos pular Tchau, bata-a-te um gola 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 Ai, mamãe Deixa ver Ai, ai, ai Sai da frente mamãe, sai da frente papai E quando a Chica toca todo mundo vai Sai da frente mamãe, sai da frente papai Todo mundo abrindo que é sucesso, eu quero ver Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Eu fiquei sabendo que a galera ainda estou Homens, mulheres e crianças, todo mundo aí Mariana, você tá aí, Júlio Vou lá pro som do porta-malas, bote a canta pra dançar Que a Chica tá tocando e o bicho vai pegar O som do porta-malas, bote a canta pra dançar Esse é a Chica, pera, vai Ou sai da frente mamãe, sai da frente papai A Chica toca todo mundo vai A frente mamãe, a frente papai Todo mundo abrindo que é Chica, bora Abre, abre, abre Olha que eu fiquei sabendo que a galera ainda estou Todo mundo gritando É, cara, vem, deixa eu Olha o sul, enga-lo-sul, enga-lo-sul Depois de um sucesso vem outro aqui, ó E vem chegando, 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 chegando E vem chegando, 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 chegando Vai, vai, vai Olha que tá bombando tudo Tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Essa galera tá maluca Alguém já bebeu? Olha aqui, tá, aqui, tá Tá bombando tudo Tá bombando tudo Vem assim, vem assim Olha que eu fui em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, todo o país inteiro Ventei na Bahia, parei na Ceará Eu fui em Serria, passei na Elas Rochadas Todas as tribos no mesmo lugar A cara grita e quando eu começaram a chamar Cadê o Vitão dessa galera? Vitão dos Cachazeiros Pra Espiriquete E dos Capra Rapariguê Faz pra cá, pra peça agonia Eu não quero saber de nada Todo mundo na vaquejada de Serrinha Gritando pra Chica, mora aí Chegando, 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 chegando Chegando, chegando Vem chegando, 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 chegando Vem chegando, chegando, chegando Vem chegando, 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 chegando Chegando, 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 chegando Criste a iluminação Chegando, chegando Vem assim, vem assim Olha que tá bombando tudo Eu fui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais Todo o país inteiro, cheguei na Bahia, parei no Ceará Tô na vaquejada de Serrinha Verã Agora grita aí, quando eu começar a chamar O grito da galera Só de quem já tomou duas hoje Quem já bebeu hoje aí, pode gritar O gritão dos cachaceiros Das piriguete E do raparigueiro Que pra acabar com essa agonia Assim, ó, nesse swing que a gente vai levando bem gostosinho Tem uma canção que tá fazendo sucesso A gente não pode deixar de colocar pelo menos o refrão aqui, né? Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, cada um no seu quadrado Ado, 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 saci no seu quadrado Olha sózinho no seu quadrado Olha sózinho no seu quadrado Olha sózinho no seu quadrado Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, cada um no seu quadrado Ado, cada um no seu quadrado Ado, mamãe no seu quadrado O pai, mamãe, no seu quadrado O pai, mamãe, no seu quadrado O pai, mamãe, no seu Eu disse, adu, adu, adu E adu, adu, o cadão, você quadrado Adu, cadão, você quadrado Adu, cadão, você quadrado Adu, cadão, você quadrado Oi! Pra dançar creu tem que ter disposição Solta, ajuda o CD, vai Pois a chica, ela não é mole, não Faz você dançar em ciclo de velocidade Pra dançar creu tem que ter disposição Pra dançar creu tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole, não Venha mexendo no swing da chica, na once E creu Você deixa seu filho em casa, vem pra festa E creu Hora dessa, o menino nem dormiu ainda Na fase dois você vai, ó, na dois Hoje é dia do beijo e de mexer também Na três agora, na três E creu, 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 Um, dois, um, dois, trevas Olha o suíco Agora nas cinco é pra todo mundo tremer Vá tremendo devagarinho com a Chicabana Que você sabe fazer a tremidinha Um, dois, um, dois, trevas Continua mexendo Agora me inventaram o negócio de tanta mulher fruta Eu não sei o que é que vai acontecer não É mulher jaca, é mulher melancia É moranguinho Tem até melão agora, né? Vai! O aviãozinho do dia pra balançar Balançar, mas não cai De quem pode parar? O aviãozinho do dia pra balançar Balançar, mas não cai De quem pode parar? O aviãozinho do dia pra balançar Balançar, mas não cai De quem pode parar? O aviãozinho do dia pra balançar Balançar, vai do aviãozinho, vai do aviãozinho Vai no aviãozinho, aviãozinho, avião Aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, avião Aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho Deixa eu ver Perto o swing da Chica, se vem Ô aviãozinho, doutinho pra balançar Fala essa mais alta, que que pode parar Vem aviãozinho, doutinho pra balançar Vai no aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Chicabaneiros, Chicabanetes Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Vem aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Ô suí Porque aqui na Chicabana, meu bem, vacilou A fila anda, meu bem Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Você te espera na janela de casa Vestido seu jogo e agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Você tem esse jogo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já deletei você da minha vida Você nem me matou na despedida O que passou, passou mesmo, mãe Tu não volta mais Tirei o seu perfume da memória Vou ter ponto final da nossa história Eu já jurei, eu já sofri Mas te esqueci Quem tá feliz, joga a mão pra cima Tira o canto e chama E a fila anda, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vá-se embora E a fila anda, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Joga a mão Eu quero ver sua voz de vocês Eu quero ver, eu quero ver Gostei de esperta Não quero mais lágrimas Gostei desse jogo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já deve ter você na minha vida Você nem me matou na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Não volta mais Tirei o seu perfume na memória Botei bom no final da nossa história Eu quero ver quem já beijou na boca Hoje aí, joga a mão pra cima Derruba, derruba, derruba E a fila anda, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vá-se embora Tchau, 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 tchau E a fila anda, eu te falei Eu vou no voo Ouveu, eu te amei Agora chora Você já me perdeu Saqualha, saqualha, saqualha La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la Vamos se apaixonar Uma história muito legal que eu vou contar pra você Mais ou menos assim, olha Deixa essa boneca passar, meu favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor, de amor De amor Ah, meu bem Saiba que ainda existe por aí alguém Que sofre quando te vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Mais liberais do nosso amor O nosso amor O nosso amor Ah, deixa essa boneca passar-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor, ei, ei De amor, de amor, de amor Oh, meu bem Saiba que desiste por aí alguém Que sofre quando vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura como a flor Oh, sua boneca vai quebrar Mas viverás o nosso amor Oh, o nosso amor O nosso amor O nosso amor Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol vira Também há dias em que a chuva cai E se você quiser partir pra viver Por viver sem amor Oh, 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 oh Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero Por quanto eu sou sincero E se eu falasse talvez A menos uma vez Que o mundo inteiro passe aos pés Eu colocaria Mas isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol vira Também há dias em que a chuva cai E lá, 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 lá Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Te falo a última vez Não sei se vou me arrepender Você quer ver melhor assim A nossa história chega ao fim Não lembro mais se era bom Eu só sinto a dor A dor, a dor O que me fez, o que falou Como fingiu e enganou As dúvidas que provocou Como o Medio falou de mim A nossa história chega ao fim Só restou a dor Mas se é passado Já ficou pra cá Não quero mais ouvir sua dor Já me acostumei Já me acostumei Pela última vez Mas se é passado Já ficou pra cá Não quero mais ouvir sua dor Já me acostumei Pela última vez Passou a sensação Não sei Você enganado é tão ruim Eu sei que vai se arrepender E vai querer votar pra mim Mas saiba que eu não sou mais cedo De deseja a dor Mas se é passado Já me acostumei Já me acostumei O seu sonho O seu sonho Se desfez de nó Já me acostumei Pela última vez Mas se é passado Já ficou pra cá Não quero mais ouvir sua dor Se desfez de nó Se desfez de nó Já me acostumei Pela última vez Mas se é passado E essa diversidade Que faz desse Brasil maravilhoso A música mais bonita do mundo As canções mais lindas do mundo Estão no Brasil E essa é mais uma Que com certeza você conhece E você vai cantar bem forte Bem alto com a Chicabana Vamos, Simba! Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Te convencer Que o amor que eu sinto aqui É real E eu não quero mais Te sofrer Me deu uma chance De te proteger De te abraçar E te fazer Feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar Não vou ficar mais com ninguém Eu quero ver você E bem que eu podia acreditar Te vejo falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol E o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Te convencer O amor que eu sinto aqui Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Vem que eu podia acreditar E te vejo falta ao ar E te vejo falta ao ar Meus olhos podem O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se apaixonou Justinhando Tem que isso Isso não é rap Isto não é samba E essa mania Nem me não anda Isto não é rap Isto não é samba Isto não é samba E essa mania Vai, 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 vai Cuduru, 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 Cuduru Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai Cuduru, 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 Cuduru Você vai assim, você vai Isso não é rap, isso não é santo Essa mania vem e não anda Isso não é rap, isso não é santo Essa mania quebra, 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 quebra Culturo, 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 culturo Você vai assim, você vai assim, você vai assim Culturo, culturo Você vai assim, você vai assim Vai, vai, vai Culturo, 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 culturo Você vai assim, você vai assim Isso não é rap, isso não é samba E essa mania pede um anda Isso não é rap, isso não é samba E essa mania pede Kudur, 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 Kudur Você vai assim, você vai assim, você vai assim Kudur, Kudur, Kudur Olha o sué Abraço pro nosso amigo Miranda MS Veículos Pela e bronzeada, mulher brasileira, coisa magnina Chamada de avião, corpo de violão, maior, obra prima Em todos os cantos, universo e várias telas brilhar Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar É uma obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama, levante o dedo e grite Maravilhoso, mas elas estão só à toa Quem é Chica Bandeiro joga a mão pra cima E sai do chão, aê! E toda boa, toda boa, e ela é toda boa E toda boa, toda boa, e ela é toda boa E toda boa, toda boa, e ela é toda boa E toda boa, toda boa Pela e bronzeada, mulher brasileira, coisa magnina Chamada de avião, corpo de violão, maior, obra prima Em todos os cantos, universo e várias telas brilhar Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar É uma obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama, levante o dedo e grite Maravilhoso, mas ela diz, não só à toa Você é a arma que mata minha sede Olhar de serra e a mamãe E toda boa E toda boa, toda boa, e ela é toda boa E toda boa, toda boa, e ela é toda boa Toda boa, toda boa, e ela é toda boa Olha o suílio Mexendo, 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 mexendo Vamos relembrar os velhos tempos mais ou menos assim E pra que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça E pra que nasce torto Menina que requebra a mãe Olha, domingo ela não vai Domingo ela não vai, Sérgio Domingo ela não vai Domingo ela Quebra, quebra, quebra Segura o tchau Segura o tchau E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Boga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Boga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado E pô, quebra, quebra, quebra lá Yuri, segura o canto, segura o canto Segura o canto, canto, canto Segura o canto Segura o canto, canto, canto E essa chicabana arrebentada no pedaço Joga lá no meio, lá de cima, lá de baixo É a chicabana arrebentada no pedaço Joga, quebra, segura, quebra, quebra, segura Segura o canto, canto, canto Segura o canto, canto Segura o canto, canto, canto Segura o canto, canto, canto Assim Eu levei uma carreira Que essa foi pequenininha Eu corri de Mato Grosso Vim parar aqui em Serrinha Um facão de sete arroba Fora o carro e a Bahia Uma cesta de Vai, 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 vai E setecentas galinhas Olha aqui o trem, ó É por cima a caixa Olha aqui o trem, ó Olha aqui o trem, ó Olha aqui o trem, ó Tô namado, tô melado Eu tô melado, meu amor Eu tô melado, meu amor Tô melado, meu amor Tô melado, tô melado Eu tô melado, meu amor Eu tô melado, meu amor Tô melado, meu amor Me deram assim na ladeira Me deram uma torneira E o povo da preguiça Diz que eu tô é de bobeira Olha que eu vou embora Eu tô caindo fora Olha que eu vou embora Eu tô caindo fora Olha que eu vou embora Eu tô caindo fora Olha que eu vou embora Diz que eu ia Segura a saia, menina Não deixa a saia, leva Eu te peço Eu te peço E pra dança a saia Porque no domingo Nós vamos sabar Nós vamos com a chicabana No meio do samba Você vai lá de água Amando a mão na cabeça Um remevo Esse o que eu vou E gererê, gererê, gererê E gererê, gererê, gererê Olha se você gerou Eu também vou gerar Olha se você gerou Eu também vou gerar Olha se você gerou Eu também vou gerar E gerou Eu também vou gerar Assim vai ser E vai descendo, vai descendo Mais uma da Chicabana que fala mais ou menos assim, ó Aí eu bebo, 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 bebo pra valer Bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Bebo pra dormir e acordo pra beber Aí eu bebo, bebo, bebo pra valer Bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Bebo assim, é E eu só bebo pra esquecer dessa mulher E faltou a beber pra não lembrar Quanto mais bebo eu choro, eu me humilho e imploro Ligo o chorão de pedindo pra ela voltar E eu só bebo pra esquecer dessa mulher, vai, vai! E faltou a beber pra não lembrar Quanto mais bebo eu choro, eu me humilho e imploro Ligo o chorão de pedindo pra ela voltar E dia após dia desde que ela se for Que a minha vida é assim Eu quero a cachaça de serrinha Todinha pra mim Já tentei parar Aí lembro dela E falta beber Daí não tem jeito Vou ver com chapada Eu não consigo esquecer Aí eu bebo, 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 bebo pra valer Bebo pra domingo, acordo pra beber Eu bebo medo e não quero saber Bebo pra domingo, acordo pra beber Aí eu bebo, 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 bebo pra valer Bebo pra domingo, acordo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Olha aqui que a bora se vai Mas eu só bebo pra esquecer dessa mulher E quanto a bebê pra não lembrar Quanto mais bebo eu choro Eu vi um mini-plão Fico chorando e pedindo pra ela voltar E eu só bebo pra esquecer dessa mulher E quanto a bebê pra não lembrar Quanto mais bebo eu choro Eu vi um mini-plão Fico chorando e pedindo pra ela voltar E dia após dia, desde que ela se foi Na minha vida é assim Eu quero a cachaça do mundo inteiro Todinha pra mim Eu já tentei parar Aí lembro dela e volta a beber Daí não tem jeito Até encerrar e eu não consigo Vai! Aí eu bebo, 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 bebo pra valer Bebo pra domingo, acordo pra beber Eu bebo medo e não quero nem saber Olha aqui aí eu bebo, 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 bebo pra valer Bebo pra domingo, acordo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Olha o swing da Chica Eu vou voar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Joga a mão, joga a mão Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama Um amor que desperta e deseja Um amor que cabe com beijo Um amor que empolva a vontade Um amor que não tenha capricho Um amor que me jogue no lixo Você é um amor infiel Quando eu to que me leve pro céu Tá legal, sanguinha Joga a mão pra cima Tira o pé no chão E eu vou voar E eu vou voar Atrás desse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Um amor que bagunça minha vida Isso porque não é saída Quando eu te acalme o meu coração Não me importa, eu preciso encontrar um amor Tá legal, joga a mão pra cima Sai desse chão, sacode E eu tô voo Eu quero esse amor Eu quero esse amor Prepara, ponta, fogo E eu vou voar Atrás desse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Sacode a mão pra cima E bate palma, ei No peito carrega uma grande madeira Mas por esse povo eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira A Chica passando não é brincadeira, mãe Desço a madeira Desço a madeira Olha o pagode elétrico da Chica, mano No peito carrega uma grande madeira Mas por esse povo eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira A Chica passando não é brincadeira, não Essa madeira, essa madeira, essa madeira Quem vai e aí? Quem vai e aí? Quem vai e aí? O peito carrega uma pedra de madeira Mas por esse povo eu tenho essa madeira Eu tenho essa madeira, essa madeira Eu tenho essa madeira A Chica passando não é brincadeira, não Essa é a madeira, essa é a madeira A Chica passando não é brincadeira não Essa é a madeira, essa é a madeira Olha o swing da Chica E você só precisa de empurrão Pra voltar pra realidade A vida é dura de verdade, mãe E você só precisa de um empurrão Pra voltar pra realidade Quebra tudo aí E agora vai empurrando, vai Empurrando, vai E agora vai empurrando, vai Empurrando, mãe E agora vai empurrando, vai E agora vai empurrando, vai Empurrando, vai Olha o swing Prepara, prepara Que eu vou mandar correr Olha, prepara, prepara Que a Chica tá correndo Choca pra cima E dá uma carreirinha Dá, dá, dá uma carreirinha Sai desse chão, mano E dá uma carreirinha Dá, dá, e dá uma carreirinha E dá uma carreirinha, tá, dá uma carreirinha, ê Beijão, e dá uma carreirinha, ô Flavinho E dá uma carreirinha, sim Prepara, prepara que eu vou mandar correr E prepara, prepara que eu vou mandar correr Vamos fazer isso aqui ferver, um, dois, três e vai Dá uma carreirinha, ê, dá uma carreirinha, ê Eu te sei dar uma carreirinha, Mariana E dá uma carreirinha, tá, dá, dá E dá uma carreirinha, tá, dá, dá Dá uma carreirinha, ê Agora vamos pinotar Agora vamos pinotar E vamos pinotar Vamos pinotar Pra cola comigo, comigo não cola Pra cola comigo tem que ser viola Tem que ser viola Tem que ser viola, tem que ser viola Tem que ser viola Tem que ser viola, tem que ser viola Tem que ser viola, tem que ser viola Tem que ser viola, tem que ser viola Tá de boa, tá de boa O seu cabelo boa Tá de boa, tá de boa Tá de boa Tem que ser viola, tá de boa É um sorriso É um sorriso Você nem deixou Você nem deixou me explicar É um sorriso 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 Me enche de esperança Me enche de esperança Me dançar Quero esse beijo Nem que seja em alto mar O teu ciúme só me faz enlouquecer O astro baratino E vem Vem pra cá Quero esse beijo Nem que seja em alto mar Vem Vem me dizer Tô viajando Nesse sonho De amor Com você já Eu Nunca vi tantas flores lindas Rosas tão belas Assim nunca vi É belo Sem ter do sensual Único gostoso demais Carnaval nunca acaba Se você me faz Quando ela chega O medo se vai Deixa o perfume Na pele Que me desvaz Nela rola Sem azul Seu corpo E no corpo Todo Se aconchega No meu peito Vem matar esse desejo Joga pra cima e vem Vem Me enche de esperança Quero esse beijo Nem que seja em alto mar O teu ciúme só vem Faz enlouquecer Tô viajando No sonho de amor Com você Vem Vem pra cá Quero esse beijo Nem que seja em alto mar Vem 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 dizer Viajando Nesse sonho De amor Tô com você